Música 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 Gilson, não tenha dúvida A ilha só tem a agradecer Por essas obras O Ministério do Turismo Está realizando a ilha Trazendo comunicação melhor Para a ilha Trazendo comunicação Trazendo estrutura melhor Para as pessoas que vivem aqui E para as pessoas que visitam a ilha Música 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 Era um parco Um absurdo você acessar uma internet E sem conectividade Meu turma Você não consegue Fazer o upload Download de suas imagens O maior desafio que a gente tem hoje É conquistar o host Através das redes sociais Como é que tu vai conquistar a rede social Se o cara não consegue fazer o upload Download de uma imagem Que está ouvindo Não está aqui Promessa é dívida Eu disse que antes do carnaval Estava aqui O carnaval começa no sábado E eu estou aqui Uma sexta-feira É sexta e quinta Hoje que é tanto dia Eu nem me lembro mais Uma quinta-feira Entregando A internet 14 pontos Aqui em Internacional de Noronha Música Música Presidente Estamos aqui Estamos aqui Inaugurando a internet Em Fernando de Noronha Promessa sua É dívida Está inaugurado aqui Viu? É isso aí Conectividade é tudo Estamos modificando o Brasil Vamos lá Música Está sendo ótimo Essa internet aqui Está precisando Gente Ainda bem que Nos pontos mais longe Não pega Está tendo internet Então está sendo muito útil Para a gente E para o turismo também Hoje mesmo O turismo já tem que sair daqui Para pegar a internet Lá na frente Hoje não Ele senta aí Já está pedindo um táxi Que coisa ótima Coisa maravilhosa Nosso governo Nosso governo não pratica A gente furroterapia Tudo pelo Nordeste Um ministro ajuda o outro Excelente Excelente O que faz? Top O que faz? O que é o verso? O que faz? O que é o verso? O que é o verso? Obrigado.